E aí Saio família, tamo junto Cês viram de início aí o carro sendo lavado Certo? É... Eu comprei um carro, família Comprei um carro É uma conquista Sei lá, parça, não sei explicar A sensação que eu tive foi de Estar comprando um carro pela primeira vez, tá ligado? E o que acontece? Eu vou Dar o meu carro pro meu pai Esse Peugeotzinho aqui Vou deixar pro meu pai e pra minha mãe Meu pai já não tem mais força pra estar dirigindo o Monza Até porque é um carro muito pesado, né? E eu comprei um outro carro e vou dar isso pra ele Eu não sei o que eu tô sentindo Tá ligado? Tava chorando até agora Mas a sensação... Provavelmente eu vou chorar quando eu for entregar esse carro pro meu pai E é isso, mano Acredite, tá ligado? Acredita em você Acredita no seu potencial Você pode realizar qualquer coisa, mano Tá ligado? Vai ter gente falando que você não vai conseguir Vai ter gente falando que você é picareta Quando você tá ganhando seu dinheiro honestamente Vai ter muita gente Desacreditando de você, tá ligado? Eu tenho uma fé Tá ligado? E eu sou cristão, tá ligado? Mas independente da sua religião Independente da sua fé, mano Acredita Tá ligado? Acredita Graças a Deus eu tenho uma mulher do meu lado Que me ajuda pra cacete Desculpa a palavra aí, família Eu tô em êxtase Acredita em mim pra caramba, velho Acredita em mim demais Mas, obviamente, antes de De comprar esse carro Eu falei com ela Eu falei, ó Tem que ter carro pra gente comprar, né, mano? Tá vindo outro bebezinho aí Tem que ter um conforto Um carro Um carro mais confortável O Peugeot é um carro top, tá ligado? Pra mim Gostei demais Porque eu confiei com ele Mas, novos ciclos, né, mano? Novos ciclos Deus tem abençoado minha vida grandemente E eu sei que vai fazer mais Vai acontecer mais, tá ligado? E eu sou grato Sou grato por tudo Por Deus Por Ele ter Me proporcionar todos os sonhos E desejos, tá ligado? E desígnios do meu coração Enfim E é isso Acredita, família Vamos que vamos Você tá com a reclédia de ouro, né, amigo? É, não Ó, galera, esse é meu pai Esse é minha mãe Eu tenho muito cara de ser vocês O que foi? Por tudo, por tudo, por tudo Por tudo O que que eu fiz? E Deus tem feito grandes coisas na minha vida Aleluia Eu não me agacendo Ainda não E hoje eu quero presentear vocês Poxa Quero presentear vocês com um carro Quem? Ah, não acredito Só Ai, pessoal A chave é tua Ai, não acredito Filho É sério Caramba, família Que sensação boa, mano Putz Eu pude Nunca vi meu pai emocionado desse jeito, parça Pude presentear meu pai com um carro, parça Sem palavras, mano Deus é bom demais Acredita, rapaziada Acredita, mano Acredita Agora eu tô indo buscar o meu carro E mostro pra vocês Aí, galera Esse é o carro novo Chat móvel Porta-mala gigantesco Certo? Aqui tá uma placa Mas aqui é um Corolla, rapaziada Consegui, mano Consegui Bom, família, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá ligado? É algo que eu já queria ter feito há um tempo atrás Mas eu não tava tendo condições, né, parça? Que Deus abençoe a gente Enfim E aconteceu Certo? Deixa o like aí Se você não é inscrito do canal Se você Quer dizer Deixa o like e se inscreve, né, parça? Se você já é inscrito Deixa o like Obrigado por acompanhar o trabalho aí Tamo junto E segue no Instagram lá Que eu vou estar postando esse vídeo lá também Fechou? Tamo junto e É nóis